Aperto a sua bunda, enfio a mão dentro da sua bolsinha, começo a tocar uma calça Começo a roçar meu pau bem duro, a sua bunda Você consegue sentir o tão duro ser meu pau sem ficar assustada Eu boto sua mão no meu pau, tiro minha calça, te ajoelho Gosto de sentir o pau na garganta, safada Putinha, cachorra Você gosta ou não gosta? Você continua amando meu pau Eu sou bem gostosa Eu sou bem agressivo, fudendo Eu adoro Tu tá falando bem, né? Eu sei que você queria Eu não quero Eu vou assistir Eu vou assistir Você gosta de franzar comigo Caralho, olha meus partidos